360 metros! É dessa altura que você vai poder curtir a natureza lá no Sky Glass Canela, um novo empreendimento incrível que está sendo construído bem próximo da cidade de Gramado! Segue aí no vídeo para conferir todos os detalhes dessa grande novidade! Oi gente! Para quem não me conhece, eu sou o Matheus e aqui na Plena Diversão a gente compartilha todo tipo de conteúdo relacionado a parques e atrações turísticas. Para a gente, é muito importante que você esteja colocando no nosso canal e você tenha mais vídeos. Isso ajuda a gente bastante a continuar para sempre o conteúdo de qualidade. Vamos lá? A região sul do país realmente está com tudo! Além da chegada da Big Wheel, nova roda gigante que está sendo construída lá em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, a cidade de Canela, no Rio Grande do Sul, deve ganhar ainda esse ano a Sky Glass Canela, a maior plataforma de vidro no mundo que está sendo construída lá no Parque da Ferradura. Representando um investimento de 30 milhões de reais, a mais nova atração da região de Gramado e Canela está sendo construída a uma altura de 360 metros, avançando 35 para dentro do Vale da Ferradura, o que, como a gente adiantou, a torna a maior do mundo. Com obras iniciadas no primeiro semestre, a primeira plataforma de vidro da América Latina contará com duas experiências completamente diferentes. Além da observação que poderá ser feita na parte de cima da plataforma de vidro, os mais corajosos poderão enfrentar o abusado, essa é uma espécie de monotrilho que vai fazer o mesmo caminho da plataforma, só que na parte de baixo, deixando os visitantes completamente suspensos. A estrutura que vai sustentar tudo isso é tão grande e complexa que demandam 10 carretas apenas para o transporte do aço. No total, a plataforma de vidro representa um peso de 226 toneladas. Quando inaugurada, a Sky Glass Canela poderá receber a até 3 mil habitantes por dia, com uma infraestrutura completa que inclui praças de alimentação, estacionamento, lojas, lockers e um memorial. Além disso, a gente também não pode esquecer que todo o espaço será completamente adaptado para deficientes físicos, com rampas de acesso que facilitarão a circulação. sustentabilidade também é outro ponto muito presente nesse projeto. Além da presença de uma estação de tratamento de esgoto, toda a pedra e terra escavada do terreno está sendo reaproveitada na própria obra. Por fim, mas não menos importante, o alicerce do mirante foi erguido com o mínimo de impacto possível para a vegetação local. Como vocês puderam ver, as obras já estão bem avançadas por lá, com toda a estrutura de aço já devidamente instalada. Em um vídeo divulgado recentemente nas redes sociais da Sky Glass, a gente pode ter um pouquinho só da noção da grandiosidade do que a gente vai poder curtir até o final desse ano. Música Como se não bastasse, os primeiros testes do abusado, aquele monotrilho que passa por baixo da plataforma que a gente citou no começo do vídeo, eles já começaram. E, para nossa felicidade, é claro que eles registraram e também compartilharam tudo isso nas redes sociais. Dá só uma olhada nesse absurdo! Transcrição e Legendas Pedro Negri E, antes da gente encerrar esse vídeo, é claro que a gente vai aguardar a melhor informação para o final. A gente está falando da data de inauguração, que, segundo as redes sociais da própria Starglass, deve acontecer em 4 de dezembro. Até lá, você segue com a gente acompanhando todas as novidades da primeira plataforma de vidro da América Latina. Fechado? É isso aí, gente! A região de Gramado e Canela deve ficar ainda mais divertida até o final desse ano, com a chegada da Sky Glass por lá. Eu não tenho dúvida que, se você está planejando viajar para lá num futuro próximo, você precisa incluir ela no seu roteiro. Fui! 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 Fui!